Música Número Mouras Ispa continua a ser município de Eleu, também a comunidade cumpre as regras de prevenção russa e pessoal saudiceira. Diretor de Serviço e Autoridade Municipal de Eleu, o fato de declaração nem, também Mouras nem resiste a as e o município refere. Diretor de Serviço e Autoridade Municipal de Eleu, saúde de Acne, bem-vindo a comunidade de Hanoi, onde está a importância com a regras saudí, não é prevenção russa e mora sua mãe, mas bem-vindo a comunidade receita a cumpre as regras que exira, onde afeta a Mouras Ispa. Número Mouras Ispa não é bom, é que é Mouras TV diária, não é que é Mouras Ispa, é normal, TVC, não é Mouras Ispa, e já faz o tratamento, continua a Mouras Ispa. o município de Eleu não resiste o caso de dengue. Mouras, Mouras, Mouras Dengue, Sira, foi na Dauque, até caso Routolo, caso Ida, é Lio Vila, caso Ida, é remissio, é laular, mas bem, há uma intervenção, há uma fumigação, há uma distribuição na abate, a comunidade de Sira, então, agora, é que é Mouras Ispa, não é que é Mouras Ispa, não é que é Mouras Ispa, não é que é Mouras Ispa, Balabarik Sira, Dilma Sujeti, Efigenia Babu, Jemen.